Bem-vindos de volta a Ciano falando com vocês e vamos lá, bora continuar, a gente tem toda essa parte para fazer e depois mais aqui, então nós vamos vir aqui na torre antes pegar o que precisa ser pego, fazer o que precisa ser feito, quatro, e aí a gente sobe aqui para pegar o resto, vamos lá E aí 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 Ah, você está aqui embaixo Ah, você está aqui embaixo Oxa Cai onde não era para ter caído E descer onde não era para ter descido Maravilha E descer onde não era para ter descido 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 Esse cara devia ter feito um addon Quer dizer, o meu está com os nomes ali Aí eu não ia pegar metade desses itens aqui que eu estou pegando Só ia atrás das pedras mesmo De forja Arma e talismã Magia Essas palhaçadas aqui Eu não ia pegar nenhum Presa Flor arterial De artéria Mas nunca que eu ia Fica correndo Vamos ver o que é aqui Ah, tem que matar os chatinhos aqui Vem cá, vem para a luz Come to light Até sumou não Parceiro aqui E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que eu preciso fazer aqui? Vamos lá. 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 Será que eu arrisco? Vamos lá. 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 Vamos fazer um atacar o outro Mas vai ser bem difícil Eles não se atacam Mas vai ser bem difícil Ah, vamos ver qual que é o enigma disso aqui Torre Pedrilhante Albinoari Vamos ver o que tem que fazer Essa torre aqui Hummm Tem que pôr as cinza aqui dos Nossos amiguinhos Isso monaí Só que Como já sumou nem né Vamos resetar aqui Tchau 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 Vamos lá. 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 Beleza? Agora vamos para o 3 E o 4 Vamos descer para aqui Catacumbi 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 Descansar Subir o nível Um escudo aqui Descansar Olha Fogo Mais Que ataque A A A A Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Solta o gelo neles aí. Isso. Solta o gelo neles. Tchau, tchau. 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 Vem tomar dano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Que susto. Que susto. Home. Aí. Obrigado. Ah, tem mais um ainda. Tem mais um chatão. Home. 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 Tchau, tchau. Tchau. E você vacilou? Tchau. E aí 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 Tchau, tchau. 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 E dá-lhe boss. Tchau. Pronto. Pronto. Vamos lá para fora. Aqui. Aqui. Tem dois cavaleiros da noite ali para a gente brincar com eles. Três. Três. Quatro. Descansa aqui na graça. E o vídeo está com 50 minutos, então vou encerrar ele por aqui. No próximo a gente continua. Não esquece aí de deixar o like, se inscrever no canal. Compartilhar também é muito importante. E até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau.